Música E ai, e ai mãe? E ai moleque doce É daqui que pegou Nossa cara Eu acho que é muito grande mais um dia começaram agora são seis e 15 da manhã eu levei até as duas aí dormi acordei agora cara estamos nas nossas piores 12 horas assim em termos de conforto uma modulação atravessada aqui de lado aqui na gente cara tá muito treta balançando pra caramba e olha que a gente tá vindo aí já de sete dias de marco hoje vai completar sete dias sete dias balançados assim né então teoricamente a gente já tá acostumado mas essas últimas 12 horas cara muito desconforto Lucas caiu da cama escuteu barulho escuteu barulho porque o Lucas tava no chão aqui porque a gente tá balançando pra caramba cara o vídeo de mãe do nevas coração que balança em cara meu tá impressionante daqui né cara nossa a gente nunca balançou tanto uma travessia né cara olha até que você caiu da cama você falou já eu caí uma você capotou uma também né eu capotei cara e quando eu comecei a escorregar eu fiz assim ó eu comecei de bater a cabeça na escada caiu uma bolinha no chão e aí na hora eu fiquei com raiva cara não machuquei por sorte mas fiquei na raiva sentei no chão assim falando aaaah a gente tava conversando cara parece uma tortura quando fica balançando muito assim você não consegue fazer nada cara você não dorme direito você não come direito você não cara você não vai no banheiro direito você não faz nada direito e o tempo inteiro ó corpo escorado de um lado segurando do outro se ele se ele só tivesse adernado né inclinado pode ser bastante hora de dormir pelo menos você fica no canto da cama ali você fica suave mas o barco balançando cara o corpo você tá o tempo inteiro fazendo força se segurando e tem horas que dá um pouco de mau humor mesmo né vai vai irritando assim tem horas que começa a ficar irritado você fala para aaaah caraca mas tá bom assim é é aquele desconforto muito psicológico também é um desconforto muito psicológico também que landa aquele balanço também tem um desconforto óbvio tipo assim os músculos do core você fica usando o tempo inteiro de estar sentado aqui você fica abdômen lombar pescoço aqui o tempo todo mas tem aquela chatice psicológica também sabe de fazer se acorda de madrugada vai fazer um xixi você vai com um trombando em tudo bate no banheiro senta na privada fica assim então eu tenho aquela chatice assim mas é chatice né porque meu barco tá performando super bem nada quebrado é tudo dando certo assim sabe ontem fez um dia maravilhoso bonitão assim a noite bonita pra caramba sem pirajar a gente teve um dia que teve bastante pirajá bastante chuva nessa última noite não tivemos um pirajá nenhum momento de chuva bastante estrela essa reclamadinha que é a natureza do ser humano né dá uma reclamada melhor um dia ruim no mar do que um dia bom no escritório o que foi o que foi o chão de bola e seguimos lá o balanço aqui barra o 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 Esse era muito pequeno, douradinho, o último já era tipo do tamanho limite, assim, aquele último que a gente pegou. E a gente só não soltou porque a gente já tá com pouca proteína aqui no barco também, temos poucos ovos, um pacotinho só de carne moída que tá bem congelado e já não era um peixe muito filhote, assim, já tinha um tamanho legal. Agora esse, esse era muito filhote, cara, aí devolvi, que vem o maior na próxima. Segundo já? Pequeno? Ah, o outro devolvi. Dourado? Dourado? Ah. Mais um pequeno. Caramba, hein. Nossa, caramba. Mais um filhote. Mais um filhote, soltamos. Não, 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 não. Mano, aqui tá muito fofo, não tá? Caralho, caralho. Tá vindo um pouquinho, o material lá é fraco. Mano, tem que fechar essa bela, velho. Tava bem fofo, mudou mais uma freadinha. É, é. Escapou não, né? Escapou? Escapou, cara. Escapou? Não, tá pesado, não tá? O que aconteceu, velho? Pra que sair isso que ela não afunda, né? Eu acho que escapou. Escapou, mas é possível. Ah, cara, escapou. Acabamos de perder um peixe aqui, não sei se você tava filmando ou não? E aí, acabou de perder, mas assim, ele tava levando linha absurda, assim, levou meio que até em questão de 40 segundos. E aí, agora que a gente recolheu, não vai estar dando pra ver na imagem, a gente faz umas imagens com a outra câmera. Mas a linha toda meio raspada, assim, e a isca também com vários riscos. Isso daqui é característico de lance de peixe de bico, porque aquele bico dele é bem áspero, assim. E antes de pegar, a gente já tinha escutado algumas vezes, assim, uns botezinhos na isca. E às vezes esse peixe de bico, ele passa, ele vem e ele dá umas bicadas, assim, antes na isca, antes de vir e morder, né, mano? Ó, a linha toda machucada. E aí? Bem no olho ali, onde tem o pretinho, dá pra ver certinho, ó. Tá dando pra ver? Tá. Detalhe que essa isca é zerada, né, tu tirou ela da caixa pra pôr aqui. Começamos a ontem, né? E aí, certeza que era, certeza sim, né, certeza a gente nunca vai ter, mas a gente acredita muito que era o tal do peixe de bico que ainda não veio aqui no canal. Mas enfim, a isca tá intacta, ele só escapou, sei lá por que motivo mesmo, o anzol tá certo, voltar lá pra água, quem sabe ele ainda vem hoje. Galera, cá estava eu tranquilão, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Falei, o que passa, cabrão, né? Isso aqui é ali errado. Olha que artista, galera. Tá muito bom isso aqui, cara. Pô, cuidado aí, cara. Cara, se cair aí, você tá ligado que eu... Cair o quê, cara? Tipo o solo, hein? Sabe que brisa que eu tava? Tem 5km pra baixo aqui, cara. Tem 5.000 metros de profundidade aqui onde a gente tá passando. Imagina os bichos que não tem aqui, cara. Vai, moscanei. Deve ter, ué. Aí você fica olhando assim, até agora bagunçou, mas às vezes o mar fica lisinho. Cara, dá uma aflição de ver alguma coisa, sabe? Fica olhando assim, ó. Se virar petisca aí é dois palitos, enfim. Enfim, tá vindo as ondas aqui, assim, ó. Mas hoje tá um dia muito quente. Aí, pô, tá mó gostoso ficar com um pouco quente, né? Aí sim, hein, dog? É muito vibe esse lugar, cara. Fica assim dizendo. Sério, muito brisa. Teve uma vez que eu já fiquei fazendo isso. Mas a gente tava lá na Indonésia, tava um lugar perto de costas, assim. Então não deu essa vibe que tá dando aqui, sabe? Acho que tem vídeo aqui no canal, a gente entrando aí. É. É a época das meninas ainda. É. Teve um turno. Tava quente pra caramba. Banho do catuxo. O melhor lugar do barco é esse aqui. Nossa, cara, que delícia. Ó, tá muito calor, galera. Não tem ideia. Ai. Porque assim, ali tava com o motor ligado e... Não era um lugar tão fundo também, a gente tava perto de pé. Aqui a gente tava no meio do Oceano Olímpico, né, cara? Olha isso aqui, velho. Eu lembro que da outra vez que a gente fez, como tava motorando e tal, a gente entrou na água. Entrei na água e fiquei segurando ali, ó. No postinho, assim. Mas daí também se solta, escapa, é só desengatar o motor, você volta e pega, né? Mas mesmo assim, dá um friozinho na barriga, de meter a cara, assim, abrir o olho. A previsão é que esse vento vá morrendo e a gente talvez tenha que motorar agora. Agora é uma hora da tarde. Talvez a gente tenha que ficar no motor agora, assim, pelas próximas horas. Vamos ver. Espero que não se confirme. É, mas pela previsão já era pra tá bem pouco vento e ainda tamo velejando, então tá bom. E aí, peixe? Peixe e frango. Pô, enquanto eu não vejo o peixe, a gente tá tendo que improvisar aqui, ó. Arroz negro, feijão com ovo e legumes. É o que temos para o almoço. A gente tá na pegada de tentar pegar um peixe. Você já filmou colocando uma outra isca ali? Não filmei, mas foi a primeira vez que a gente colocou as duas iscas na água agora, né? Porque até então, o peixe era um extra ali. Mas agora, porque já tá virando necessidade. Mas logo menos ele vem. Vocês vão ver nesse vídeo ainda, daqui a pouco vai ter um peixinho na linha. Uma isca de fundo e uma isca de superfície, né? Bora. Fala, Selva! E aí, e aí, mãe? E aí, moleque doido? E aí, moleque doido? O que é passar eu, diabo? O internet ficou 36 horas fora do ar. Uai, aí eu choro. E assim, foi louco porque coincidiu, coincidiu da Starlink, saiu do ar e o Spot também, né? Aí é pra mandar nós aqui. Pois é, a gente desconfiou mesmo que vocês iam estar preocupados. Vocês não viram a mensagem aí no grupo do Telegram lá? Ah, depois eu... Aí eu peço pra mandar um SMS, que tá com o pé e tal, aí eu não vai se atrativizar. A gente perdeu o sinal de tudo, né? Aí, nas primeiras 12 horas e tal, a gente falou, ah, daqui a pouco volta. Aí, quando completou um dia e tal, a gente lembrou do Iridium. Falou, pô, vamos mandar uma mensagem de texto lá com o Iridium, né? E aí, aí deu certo. Olha, aqui, aqui foi, foi, foi apavorante. A noite, a noite, de ontem pra ontem, foi terrível. Eu acordava e eu meia, foi um monte. E eu me salvava, eu fazia prêmio de salvar. Era sempre o mesmo trackzinho, nada mudava. É, o spot, ele é muito difícil de sair do ar, né? O spot, ele é bem difícil. E quando falha, ele falha um ponto ou outro, mas não fica muito tempo sem falhar. Um dia seguinte, amanheceu, eu falei, Cláudio do céu, o menino, nada tá acontecendo nesse spot. Daqui a pouquinho, ele pode, fez um pouco, deu aquela estilingada, deu um ponto lá na frente, foi pronto. Acabou, acabou o problema. Ah, e assim, pra mim aqui, pra mim aqui, eu não sabia que o spot não tava mandando, porque aqui as luzinhas tava tudo verdinha, normal. Só depois que a internet voltou, que eu fui lá conferir, e ele também ficou cego por um tempo. Mas eu não sabia, senão eu teria mandado mensagem antes, inclusive. Ah, eu acho, a gente tava num lugar ali que não tem nada, né, velho? Deve ter pouco satélite também. Galera, quem que tava com saudade deles, vieram fazer uma visita aqui, ó. Ah, moleque! Ah, moleque, é uns parça! Tão tímido, galera, tão tímido. Ó! Não sei se tá dando pra ver, mas tem um que tá aqui, ó! É, galera, ligação muito legal agora com os nossos pais. A gente ficou 36 horas sem comunicação via satélite, a nossa Starlink parou. E, coincidentemente, o nosso spot, que é o nosso localizador via satélite, parou também de enviar a nossa posição. Então a gente ficou basicamente a cegas, assim. E aí a gente já tava imaginando que eles estariam preocupados, porque falhar um ou falhar o outro é meio que normal, assim. A Starlink, principalmente, de vez em quando ela fica umas 4, 5 horas sem nenhum sinal. Agora, o nosso localizador é bem raro ele falhar. E ele ficou bastante tempo sem dar o nosso ponto. E ficou muito tempo, sabe? E os dois juntos, cara. Isso foi uma coincidência que pra quem acompanha a gente, né, nossos apoiadores, nossos pais, a gente imaginou mesmo que eles estivessem tão preocupados. Na verdade, a gente não imaginou tanto, porque o nosso localizador, ele só tem uma luzinha verde ali. Quando tá verde tá tudo bem, quando tá vermelho é porque ele deu algum BO, tá com bateria fraca, enfim. E a luzinha ficou verde o tempo inteiro. A gente só sabe que ele parou agora. Que a gente entrou em contato com eles e eles falaram, meu, parou tudo, cara. Então, enfim, a gente imagina o tanto que eles ficaram preocupados. O que foi legal é que a gente tem o nosso Iridium Go, que é um aparelhinho que a gente usava antigamente, que ele é um roteador via satélite, só que ele é um roteador de uma internet muito lenta. A gente só consegue baixar a previsão do tempo, assim, uma previsão bem curtinha, e a gente consegue enviar e-mail e mensagem de texto, só. WhatsApp, nada disso funciona. E aí, quando a gente tava aí há pouco mais de um dia sem comunicação, a gente falou, pô, tem o Iridium que tá lá na bolsa de abandono, não tá lá no nosso saco de abandono. A gente foi lá, pegou e mandou uma mensagem de texto. Ó, tamo bem aqui, tá tudo certo e tal. Fiquem despreocupados. Enfim, aí eles falaram que quando receberam essa mensagem foi um alívio. Agora, pensando, né, a gente deveria ter mandado essa mensagem antes, mas é que a gente não imaginou que o nosso localizador também não tava enviando. A gente pensou, ah, a Starlink parou, mas eles lá já estão acostumados com a nossa Starlink, de vez em quando fica fora do ar. Eles tão vendo pelos nossos pontos que a gente tá avançando, então tá tudo bem, né? Enfim, se a gente soubesse, a gente teria mandado. Mas agora tudo voltou ao normal, e aí falar com eles é muito bom, cara. Pô, esse é um lance, esse é um privilégio, né, moderno, porque até pouco tempo atrás a gente não conseguia, mas hoje em dia a gente consegue falar com eles, assim, de vez em quando, e é muito gostoso, assim, é sempre uma festa. O Luca já chega perto, a gente se prepara, que a gente sabe que vão ser alguns minutos muito gostosos. O Luca está ali no banho. E o mar deu uma melhorada, cara, porque essas últimas 24 horas foram muito ruins. Além da gente estar sem essas comunicações todas, coincidiu, cara, de um mar bagunçado. Meu, a gente balançou demais, vocês viram aí nas imagens, né? Não tava dando pra cozinhar direito. A gente ficou bem cansado. Mas aí agora a situação deu uma melhorada, assim, tá, voltou no aceitável. E aí estão faltando agora 460 milhas, falta pouco. Mais três dias e um pouquinho estamos chegando lá. Pra ficar perfeito, só se uma das varinhas aqui pegar a janta. Torçam aí. Começando o dia aqui. Olha lá. Aquilo jeitão, galera. Caraca, eu acho que eu soltei a escra em cima da cabeça do peixe. Eu soltei essa daqui, quando eu tava soltando a outra vara, essa daqui pegou. Nossa, cara. Eu acho que é muito grande, velho. Para, mano. Eu acho que ela pegou um submarino, mano. Ah, moleque. Começando um pouco bem o dia, mano. Nossa, velho, tá feio o tempo lá. É rapidão. Só uma pausa. É chuva pra tudo que dá lado. Mas não, o que eu vi não era o peixe que a gente pegou, não. Vi outra coisa, velho. Nosso peixe tá lá atrás. Tá cansado. Tá na superfície já, velho. Vai ser grande ou não vai ser pequeno. Caralho, ele é um brancão na superfície, velho. Será que era um... Pau, a principal outra vara pegou também, velho. É? Tra vara pegou? Ué, barracuda, galera. Deixa vocês aqui, ó. Acompanhar a seleção. Cara, a gente não tem certeza que é barracuda. É uma maera, né? Porque a gente acha que barracuda é peixe de coral, pô. Né? Cara, ó. A gente soltou porque é o seguinte. Barracuda, se for... É, cara. É quase certeza. A barracuda, ela tem uma chance de ciguatera. É louco, né? Porque a gente não tá perto de... De coral, cara. Não tá pertinho nada. A parte que a gente tá agora é Chagos. Que a gente deve tá umas 350 milhas. Mas... E ela tá enchendo de ciguatera, que é uma doença. E também... Não é uma carne que a gente gosta muito. Então a gente resolveu soltar. Tem aqui também? Acho que tem um aqui também. Deve ser a mesma coisa lá. A gente jogou essa isquinha na cabeça das barracudas. Eu não entendi foi nada. Eu tava lá. Aí o Lucas... Ah, o peixe! Ah, o peixe! Eu tava dormindo. João, a gente nunca tinha pego barracuda em travessia assim, né, velho? Nunca. Travessia, normalmente, quando pega, pega o... O Ahu, né? Que é da mesma família. E é gostoso pra caramba. A gente pegou no... Na travessia de... De sum da canal pra Coco. Quem lembra aí? A gente pegou um em Fiji também. Pegou em Fiji? Pegamos um em Fiji. De Fiji eu não lembro. Pegamos em Fiji, pô. Tanto que... Pra quem acompanha o surf aí, aquele surfista, o John John, Que acabou de ser campeão no mundo, ele tava lá em Fiji também. E eles passaram perto do barco do Catuxa aqui, pediram umas informações. A gente deu as informações. A gente tinha acabado de pegar o peixe. A gente foi dar um pedaço do peixe pra ele. Ah, é, mano. Ah, é, populãe! Chama, chama! 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 Esse é especial pra todo mundo do canal que fica o Catuxa no pesca! Pô, esse aqui é um Baby Dourado. Vou soltar, né? Nossa, isso vai ser foda de soltar, hein? Pegar um, pegar. Para, caralho! Foi! Foi! Dá muita dó, cara, ficar com o peixe quando a gente sabe o potencial do peixe, né? Pô, Dourado a gente já pegou cada Douradão, cara. Chegando em Fiji também pegou Douradão. Esse peixe fica grande pra caramba. Aí esse daí, esse peixe é um quilo, um quilo e meio, sei lá. Dá dó, né? Aí dá mó dó, né? Mas a gente comendo feijão com grão de bico, soltar um Douradinho desse dá dó, né? Dá dó também. Parece que ele começou a ter mais dó da gente do peixe. Dá aí nos comentários. Galera, você, nessa nossa situação, sabendo que esse peixe é um peixe que tem potencial de ficar desse tamanho, mas a gente tá sem proteína, estamos comendo lata de feijão com grão de bico e ervilha. É, na verdade a gente tem um pouquinho ainda, mas muito pouco, né? A gente tá economizando. É, a gente tem mais 20 dias até chegar no supermercado. O que você faria? Você comer esse Douradinho? Cara, acho que a gente foi besta. Acho que a gente foi besta. Falando agora, soou muito ridículo. Ele poderia ficar grandão. Tá, mas a gente não pegou o grandão, a gente pegou o pequenininho, pô. Tinha um quilinho ali, um quilinho e meio. Ia dar uma refeiçãozinha top pra cada um, um servitezinho. Aí, moscamos demais. Volta! Volta! Cara, passei um servitezinho de Douradinho, mas você quis ser o amigo da natureza. Cara, que arrependimento, velho. Olha só, tapioquinha sempre queimada. Vai que é tua, Tafarel. Tapioquinha. Café da manhã, desde a época da faculdade. Essa aqui não falha, todo dia. Não é tapioca, na real, né? É crepioca. Crepioca, olha. A gente põe um ovo. Galera, mudança de planos aqui. O vento começou a morrer, morrer, morrer. A gente olhou na previsão, a previsão deu uma mudada. A previsão agora é que o vento fique bem fraco até no dia da nossa chegada lá. Bem fraco e um pouco mais palheta. Então, a gente vai ter que mudar totalmente aqui a configuração de velas. A gente já fechou as duas genôs. Tiramos dois pau de spinnaker. A ideia é que agora a gente coloque a mestra toda, um pouco aberta assim, com aquele preventer para evitar que ela fique voltando, porque não está um vento forte o suficiente para manter ela bem esticada. Pode ser que a gente balance e ela fique meio querendo bater assim. E vamos colocar a nossa Jennifer, a famosa Jennifer, para tentar aproveitar da melhor maneira possível esse vento, que agora está 12 nós. 12 nós de alheta ainda, que é aquele jeito que a velocidade do vento anula a velocidade do barco. Então, a gente vai ter que fazer o melhor aqui que a gente puder para otimizar esse vento aí. Olha lá, agora a gente está virando o barco, jogando o vento mais para a ponta. O Lucas está lá, soltando a escota da mestra, que é o que faz a vela abrir aqui. E eu vou caçando aqui o preventer, que é esse cabo que passa ali e sobe lá na retranca. Então, o Lucas solta lá e eu travo aqui. Aí, desse jeito, se o barco balançar e o vento não for suficiente para manter a vela aqui, ela não volta e fica batendo, entendeu? É um solta lá e o outro caça aqui. Bora que está abrindo. Vai, tem que subir, tem que meter aqui não. Então vai. Vai. Essa vela sempre dá um frio na barriga, cara. Ela é muito sensível. Ela é muito sensível e ela é meio estranha de armar. Mas é linda, né? Olha lá. Agora ele ajustando ali. Ela é muito sensível e ela é muito sensível. Ela é muito sensível e ela é muito sensível. Era muito sensível. Ela é muito sensível e ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Ela é muito séria que tanto tempo faz um faiz para prestar demais. Daqui a rede Tão Tô trazendo, tá trazendo pra cima, ah, escapou, mano. Bosta, mano. Nossa, hoje isso aqui tá bom, cara. Carinha moída com vegetal e o peixe escapou, hoje é o dia do peixe, arrozinho negro, carne moída. Eu tô a fim de abrir uma latinha de feijão, o que você acha? Dale. Vai com o balanceiro bem menos que essa configuração galera, comemorações aqui a bordo. Pouco tempo atrás perdemos um arru, peixinho delicioso que a gente ama, um dos melhores, o mesmo que a gente pegou na travessia indo pra Cocos Killing, culpa sabe de quem? De vocês mesmo galera. Depois que pegou o peixe a gente fica numa loucura, pega a câmera, posiciona a câmera, filma pro Instagram, filme e tal, põe a câmera na cabeça, e aí o Neto chegou com o peixe, eu não tava com o bicheiro na mão ainda, e aí o peixe chegou, tinha acabado o dia, tava colocando a câmera, o peixe chegou, fui no bote pra pegar o bicheiro, o peixe deu uma bagunçada, escapou, ai ai, na cara do gol, tava ali só me cheirar e trazer pra cima. Mas enfim, tem um porquê no emiso. O que é o postreino aí? Ah mulher, mas eu acho que é pequeno. Ah, mas esse vai ficar cara. Cara, é o quinto peixe que a gente tá pegando hoje e não embarcamos nenhum. É. Três, a gente soltou, e um escapou, e agora esse. Dourado? Não tá parecendo dourado não, só tá parecendo um bonito. Ah, esse aí vai ficar aqui hein, fora da janta, esse menino já tá com fome. Vamos ver. Tá, pô. Ah, esse aí tem um tamanzinho bom, cara. Bora, eu vou pegar o balde ali, você joga no balde. Tem que sangrar esse peixe aí, que esse peixe tá com sangue. Nossa, ele tá saindo pra caralho. Podia arrancar o exame, usar o dele, já sangrar ele, a gente amarra ele todo o rabo e já solta aqui já. Não vai deixar ele escapar ainda hoje, pelo amor de deus. Quer explicar ali o que que você fez? Esse peixe é da família dos atunídeos. Tô brincando, nem sei se esse é o nome, é atunídeo, mas talvez seja, né? Acho que é. Da família dos atum e tal, que são peixes que tem muito sangue. Então, logo que você pega ele, primeiro você mata o peixe, né, pra ele não ficar sofrendo. Aí tem alguns pontos estratégicos que você corta pra ele sangrar bastante. Tem duas veias principais aqui nas laterais dele, as guelras aqui e tudo mais. A gente corta essas veias e normalmente a gente volta ele pra água. Ele, ó, ele tá ali, ó. Você pode deixar ele de ponta cabeça e tal, só que aqui balança pra caramba, a gente amarra no rabo e joga na água. E agora, limpar, o Neto vai fazer um arrancão pra nós. Agora é deixar ali uns minutos pra ele sangrar bem ali, pra sair todo esse sangue. O sangue, por que que é importante você sangrar o peixe? Por duas coisas. Primeiro, pela saúde, assim, que o sangue desse peixe tem muito ferro e tal, então não é muito legal. Parece que tem mercúrio também, tem muito mercúrio. E segundo, que a carne dura mais. Quando você guarda ela cheia de sangue, amanhã já tá mal fedor e tal. Então, você sangra, ela dura bem mais tempo. Inclusive, esse método chama... é Ikejime, né? Ikejime. E o pessoal chama que é o método mais humano, assim, de você matar o animal. Porque ninguém gosta de matar um animal, né? E aí tem esse método que é o mais humano. Você tira ele da água, já acaba com o sofrimento dele logo de uma vez e prepara, sangra bem a carne. E aí é o seguinte, esse aí no caso é um peixe, ele chama bonito esse peixe. Ele tem a carne muito forte, assim, pra comer de sashimi e tal, não é legal. O jeito que eu mais gosto de fazer, eu faço ele na pressão. Então, coloco ele, aí eu coloco mais o que eu tiver de batata, cenoura, essas coisas. E aquele mesmo esqueminha, vinagre, shoyu, azeite. É tipo 2, 3 minutos de pressão, assim. Depois que pegou a pressão é rapidinho, porque ele já é molinho e tal. E aí vira uma... Vira um cozidão de peixe com... Cara, é irado, assim, é muito bom. Uma outra receita que dá pra fazer com esse peixe aqui também. A galera às vezes cata só o filé, limpa bem, pega só o filé e cozinha, né? Tem água, joga na panela com água, fervendo, aí cozinha, ele fica cinzão, assim, fica igualzinho o atum lá. É, boa, mistura com maionese e vira um patê de atum. Boa, bem lembrado. Aí, ó, pra galera que fala que eu não cozinho, pega essa, rapaziada, passando a receita e tudo mais. E aí? Pra quem tem curiosidade, ó, 3 quilinhos. 3 quilinhos, tá bom, né? Tá bom, pô, bom pra caramba. Vai, bim, pro neto, só. Beleza. Diferença da cor, né? Do peixe, cara, olha isso. Que bizarro. Já vê, mostra aí. Olha aqui esse pedaço aqui, ó. Olha, cara. Parece um bife de fígado. Parece mesmo. Mas só a carne, né? Só o filézinho. Aí já passa na água pra lavar. Esse peixe aqui eu vou fazer diferente, não vou colocar legumes, não. Tô só colocando um pouco de tempero, né? Coloquei alguns pós, assim. Aí tô colocando vinagre, azeite e shoyu. 5 minutos da pressão e é isso. Vai virar uma conserva desse peixe. Então vai virar um acompanhamento pra comer com pão, com tapioca, com arroz, com o que você quiser. Boa? Dia trampilaço por aqui hoje, galera. Se liga. Tchau, moleque. Anclados, galera. Cá estamos, e chagos. Olha lá. Tchau, 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 tchau Obrigado.